Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, como nós havíamos combinado em aula, né? Alguns tiveram aí, conseguiram ver no víndimo as atividades que nós tínhamos que fazer. Infelizmente, outros não conseguiram e foi o que eu conversei com vocês. Às vezes, infelizmente, acontece um problema no víndimo, sim, tá? Então, pra que nenhum aí se sinta prejudicado, até mesmo defasado, né, gente, na correção, nós combinamos em sala e aí está. Então, nós começamos da página 26, coesão em cena, tá? E da página 26, nós temos alguns textinhos pequenos que nós temos que fazer aqui uma argumentativa. Então, vamos à página 27 também, respondendo de acordo com o texto, tá? Depois, página 28, que tem outro textinho aqui que foi sugerido pro Enem também, ok? Da página 28, e aí você responde de acordo com o texto, tá? Tem o capítulo 1º do título aqui, que é de Machado de Assis de Dom Casmurro, Super 10, né? Também pra responder de acordo com esse trecho que foi colocado aqui pra gente, ok? Nós temos a página 29, que também, outras questões sugeridas. E por fim, a página 30, ok? Que é outro trechinho aqui pra vocês poderem responder as questões, tá? Então, a página 30 aqui fica até o exercício aqui, o 16, e vem aqui até o final, tá bom? Tudo bem, meus amores? Todas aqui, essas últimas, são respostas pessoais, tá? Então, o que nós combinamos está aí pra vocês. Da página 26 à página 30. Um beijo grande pra vocês!